Hoje vamos conhecer o projeto de duas empreendedoras. Elas decidiram ser a cara do negócio delas. Perceberam o quanto as pessoas se conectavam com o propósito delas. E eu recebo então as sócias proprietárias do Guarda Roupa Brechó. Boa tarde, bem-vinda! Aqui comigo a Daniela Testoni e a Carla Falchetti. Amigas que resolveram se unir num projeto aí há uns três anos, né? Que é o Guarda Roupa Brechó. Vou começar com a Daniela. Daniela, como que foi reunir a experiência profissional de uma vida toda pra mergulhar num novo projeto? Então, foi um desafio em plena pandemia. Eu já tava pensando em me reinventar, mudar um pouquinho a minha história, a minha profissão. E aí a Carla me ligou, vamos fazer um negócio, vamos abrir alguma coisa. Falei, vamos. Vamos montar um brechó? Falei, perfeito. Começamos um negocinho informal. A gente já queria que fosse muito certinho e redondo. Mas assim, nós, com a nossa experiência de roupa, o que a gente tinha era de gostar de se vestir bem. E começamos despretencioso, era pra ser só online, no Instagram. A gente, pra ter uma ideia da nossa ousadia, eu larguei um trabalho que eu estava há 15 anos já. Muito exemplo. De ter a vida toda. A Daniel, eu acho que tava... 17 anos no banco, concursada, estável. Concursada, estável. Aí, as duas bem piradas. Eu acho que a Covid mexeu com a cabeça da gente bem rapidinho. E aí, a gente, então, resolveu entrar nesse negócio. Pra ter uma ideia, nós, logo de cara, a gente achou que ia vender isso tudo só pela internet. E tínhamos um quartinho lá na casa da Daniela. Vou fazer vídeos aqui, vai dar tudo certo. Era um quartinho. Nem era vídeo, era fazer foto. Era pra ser uma coisa bem despretenciosa. Só que em duas semanas, a gente sabia que aquilo seria impossível. A Carla, que veio da imobiliária, falou, tem esse prédio aqui, ó, novinho. Vamos fazer uma história aqui? Vamos. Alugamos uma sala. Uma sala de 40 metros. 50 metros quadrados. Isso, e achamos, assim, que era um grande negócio, assim, uau, e tal. Acho que não deu 40 dias. 40 dias, já não cabia mais lá dentro. Tinha dado certo. Nós e os clientes lá dentro, não cabia a mala das clientes que chegavam de malas pra desapegar. E aí, foi muito legal. E a gente, em 40 dias, teve que procurar uma sala maior. Quer dizer, vocês viram o negócio acontecer e estão vendo tudo isso acontecer junto com a internet. É o brechó presencial, porque a gente consegue ir lá fazer a escolha, mas também tem uma interação grande na internet de vocês, né? Sim. A gente tem duas coisas que a gente considera muito importantes. Primeiro, precisávamos ajudar a desconstruir o tal do preconceito de brechó. De lugar escuro, mau cheiro. Então, a gente tem um cuidado muito importante de apresentação da nossa loja estar sempre muito impecável. As peças bem distribuídas, organizado. A primeira experiência que você vai ter no brechó é muito importante. Trabalhamos por opção com peças absolutamente impecáveis, não pode ter nenhum tipo de dano. E a gente manda pro Brasil todo. E a gente faz vendas. Mas assim, pra muito longe. Rondônia, a gente já foi mais... vai pra muito longe. Vai aqui pro lado, em Gaspar, e vai lá pra cima. E são pessoas que veem as peças na internet, confiam já nessa credibilidade que vocês estão oferecendo pela internet, de que a peça vai estar em bom estado. Vocês divulgam muito isso, né? A gente precisava criar uma forma, não somos uma loja-terra. A gente precisava ter uma vitrine online. Foto podia ser uma coisa meio cansativa. Então, vamos lá. Criei uma historinha que a gente chama de Fast Live, que era contextualizar looks. Aí já faz na numeração e que deu muito certo. Eu faço duas, três Fast Lives por dia. Falo bastante sobre a peça. Não só sobre a peça em si, mas o que, assim, de quão útil ela pode ser. A pegada sustentável pra gente é fundamental e importantíssima. Não existe demagogia nisso. Tenho filhos, você tem filhos, você sabe quão importante a gente fazer aquela pequena parte que num todo depois vai ter um resultado mais bacana. Não só comprar, 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 mas fazer essa peça circular, né? O reuso das peças, exatamente. E aí a gente veio com essa proposta de trabalhar o Instagram. Nós temos, né, um pouco mais de 40 anos, não tão velhas assim. Nem um pouco velhas. A gente não entendia nada de Instagram, das mídias sociais e a gente foi indo e foi muito natural. Chegamos a treinar, mas o nosso treinamento não serviu de nada, né? Acho que a gente é prova de que muitas coisas que dizem como tem que ser o certo, a gente foi seguindo e trabalhamos aí. Daí foi onde que o CDL, né, visualizou isso todo, todo o nosso trabalho do que a gente vem fazendo aí no Instagram e na forma que a gente vem vendendo online e chamou a gente pra participar de um evento gigante que vai ter aí do CDL no Conecta dia 21 de julho agora na Rivagem. Isso que eu ia comentar agora, a gente tá vendo aí na tela, CDL Conecta, vocês serão painelistas e vão compartilhar lá nesse evento um pouco do que estão compartilhando aqui com o público do Vermais. Essas vivências, essas experiências, vai ter muita troca, né? Vai, a gente entende mais uma coisa... Tem... a gente... eu faço a Fast Live, a Carla traz muito conteúdo divertido, ela é essa pessoa super espontânea, então o nosso brechó é um brechó óbvio, mas a gente busca trazer bastante conteúdo também. Então acho que isso faz uma certa diferença e somos nós, não existe nenhum tipo de personagem, a Carla é essa pessoa ali, eu sou um pouquinho mais séria, mas ao mesmo tempo, quem me conhece sabe que é bastante brincadeira também e acho que essa união das coisas fez bastante diferença. É, eu acho que o que a gente tem mais pra passar, que vai vir agora com esse trabalho na CDL é o foco que a gente tem em tentar fazer com que as pessoas queiram fazer parte daquele trabalho, né? E que aí elas fiquem presas de alguma forma, então... Que geram interesse, né? Que geram interesse de trabalhar conosco no Instagram, né? Então eu acho que esse é o nosso maior desafio aí nesse evento. Carla, faz o convite então pra quem tá assistindo, é um evento aí pra associados, o CDL tem vários associados, né? Que vão poder participar e ver muito dessas experiências desses painelistas que vão trazer um conteúdo bem diferenciado. É uma grande oportunidade, o CDL na verdade tá trazendo isso de forma gratuita pra todos os associados. Eu acredito que eles devem estar com muita inscrição, mas aproveitem, é logo na semana que vem, dia 21 de julho, é na Rivage, eles estão trazendo uma equipe, um time, formaram um time gigante pra trazer muita informação de como trabalhar essa parte de mídias sociais, da parte online, de vendas. Então assim, eu acho que é uma oportunidade gigante que o CDL tá trazendo, dia 21 de julho lá na Rivage. E a gente quis trazer a história das meninas aqui, da Daniela e da Carla, pra inspirar você que também é empreendedora, de repente tem aí, tem um brechó, tem um negócio relacionado à moda, outra área, vai ser pra todo mundo esse evento. E a inspiração também serve pra todo mundo, né? Coisa boa a gente poder acessar as redes sociais e se inspirar no negócio do outro e pegar boas ideias que estão funcionando. E as meninas estão aqui pra isso, pra mostrar. Qual é o Instagram lá do guarda-roupa-brechó? Guarda-roupa-brechó. Guarda-roupa-brechó, a gente encontra então elas na Ativa, trabalhando e compartilhando tudo que vem fazendo aí. Obrigada por compartilhar com a gente. Obrigada a vocês. Empreendedorismo feminino que tá acontecendo aqui na nossa cidade. Gente, pensando diferente. Obrigada mesmo. Muito obrigada, uma honra estar aqui. Obrigada mesmo, até.